O Desiree Art Challenge vê o desafio que tem, nos últimos tempos, inundado as redes sociais. A ideia é simples, partilhar duas fotografias com 10 anos de diferença para que todos possam constatar as diferenças. Vários famosos o têm efeito, e José Carlos Malato não quis ficar de fora. No entanto o apresentador da RT-P1 quis brincar com a situação e, em vez de partilhar fotografias suas, perdeu a função cristãs partilhando uma montagem na qual o líder do CDS parece comparado com o PTA. A vencedora da edição 2018 da Eurovisão.